Você que me assiste, acompanha diariamente as mensagens que faço de ânimo, de fé, de otimismo pode até pensar que não. Contudo, eu também já pensei em desistir muitas vezes. É o cansaço mental que chegou, que se tornou também um grande cansaço físico. São os pensamentos que não se conectam bem. São pessoas de longe ou de perto falando alguma coisa, até torcendo contra a gente ou acreditando que o que a gente está querendo fazer não vai dar certo, que é um sonho impossível. Tem tempo, meu irmão, que a tempestade é extremamente forte, os ventos violentos. E a gente chega a acreditar mesmo que desta feita o barco afunda. A gente naufraga, se afoga nas águas da desesperança e pronto. Não tem mais jeito. Só que toda vez que eu caí nessa situação de desespero, desalento, desânimo, eu sempre senti dentro de mim, de uma forma misteriosa, a voz de Deus falando comigo. Não desista, meu filho, eu estou no barco com você, eu estou no leme, eu estou remando com você. Onde está alicerçada a sua fé? Onde você está se apoiando? Onde você está buscando amparo? Não é na minha palavra? Meus irmãos, eu me desperto, eu me reacendo, eu me renovo quando eu sinto Deus falando comigo, quando eu tenho a certeza de que eu não caminho sozinho. Se eu fosse olhar muitas situações, e se eu fosse me atentar a elas, eu nunca teria me levantado. Foram muitas as quedas, foram muitos os tombos, as experiências desagradáveis com pessoas, situações, comigo mesmo. No entanto, quando a gente tem a fé de que tudo vai dar certo, e que no tempo de Deus as coisas acontecem, a gente se torna uma outra pessoa, e a gente vai para o campo de batalha para vencer a guerra. Essa mensagem chega para você no momento em que você está assim. Então, o barco está balançando, você perece aos poucos, isso no seu entendimento, acha que está chegando numa situação onde não tem mais volta, e você, como eu muitas vezes, está com a mente cansada, os pensamentos desconectados, e com foco na derrota. E o inimigo é sujo. Ele tenta tirar de nossa boca frases internas, a gente falando com a gente mesmo, onde ele quer ouvir da gente o seguinte, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não tenho merecimento, Deus não está nem aí com a minha vida. Só que a gente precisa ser forte, precisa calar a voz do mal, que quer falar no nosso íntimo, e deixar a voz de Deus falar mais alto, e a nossa própria voz reagir. Eu posso, eu consigo, Deus está comigo, eu não vou perder essa batalha, está difícil, está complicado, o inimigo tem muitas armas, e eu tão falível, tão limitado, mas eu não estou em meu nome guerreando, estou fazendo isso em nome do Senhor dos Exércitos. Tudo vai dar certo para você. Faz o que eu te pedir agora. O que eu quero te pedir é que você relembre o que Jesus disse. Que a gente deve, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quanto ao qual que vamos comer, beber, vestir, nossas necessidades, tudo nos será suprido. Sabe, meus irmãos, a luta para o cristão tem sido difícil, se os últimos dias estão aí, a palavra se cumprindo. E a gente está sofrendo também um ataque muito forte do nosso adversário. Talvez não de frente a frente, mas com armadilhas, laços, tentações. Ele quer aí o nosso fim de carreira espiritual. Então veja bem, a sua luta não é fácil. Você se considera uma pessoa salva porque tem a graça, mas é tanta luta que vem contra o cristão, tanta coisa que a gente tem que ignorar para não perder aí, né? Vamos dizer assim, a firmeza nos passos. E ainda tem a luta material, a luta do dia a dia. Então tem hora que você se sente sobrecarregado, sobrecarregada, um grande peso nos ombros. Mas eu digo para você que, tanto na parte espiritual, quanto na parte material, Deus está com você e cuida de nós. antes de Jesus dizer essa frase, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, ele pediu para as pessoas lutarem contra a ansiedade, contra os exagerados cuidados acerca das coisas dessa vida. Ele percebia uma ansiedade muito grande, uma inquietude. É por isso que ele falou. Por que vocês correm tanto? Se desesperam tanto? Olhem para as aves do céu. Elas não plantam, portanto não colhem, não ajuntam em celeiros nada. No entanto, meu Pai Celestial as alimenta. Vocês não são muito mais importantes do que as aves dos céus? Vocês são feitos à semelhança do meu Pai, do nosso Senhor, né, irmãos? Olhem os lírios do campo. Não trabalham, não tecem, não fiam. Mas eu digo para vocês, dizia Jesus, que nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, conseguiu vestir-se como um desses lírios, que hoje estão ali, lindos, mas amanhã já são uma erva seca, prontinha para ser queimada. Então, querido irmão, não desista do seu sonho. Eu sei que no meio de tantas vozes que querem o mal, que querem a nossa queda, tem ali também o conselho do bem. Tem amigo que ainda merece a nossa confiança. Podemos ouvi-los, eles realmente querem o nosso sucesso. então, o que é certo, o que é bom, Deus vai fazer na nossa vida e vai colocar boas pessoas do nosso lado. Não se desespere, quando for dormir, faça uma oração bem espiritual, coloque a cabeça no travesseiro, pense em coisas boas. Não fique pensando no amanhã, a gente nem sabe se vai tê-lo. Pensa que em todo momento, enquanto você viver, Deus vai estar com você. Não há causa para Deus que não tenha solução. Não há enfermidade que não tenha cura. Não há porta fechada que não possa ser aberta. Não há tristeza que não possa ceder lugar à alegria. Não há noite fria, triste, escura, de choro, que não possa dar lugar a um dia claro, límpido, cheio do resplendor da alegria do céu na sua vida. Não tem nada que Deus não possa fazer. O que está desunido, Ele une. O que está longe, Ele traz para perto. O que hoje é uma dívida, amanhã vai ser ali o momento que você vai ter para emprestar, porque a multiplicação de Deus virá. Deserto, não há deserto que não possa se transformar em rios. Não há terras secas que não possam se converter em águas límpidas e cristalinas e que vão matar ali a sua sede. Não tem pomar que não floresça e que não frutifique nas mãos de Deus, principalmente quando você ora com fé. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.